O suspeito de dar mais de 15 facadas na própria companheira foi em Bebelândia. O motivo seria separação do casal. Vamos acompanhar? Era por volta das 7 da noite desta quinta-feira, quando policiais militares desta unidade aqui, 7382, acabou chegando em Bebelândia, no sítio Pitombeira. Informações que receberam é que um homem estava sendo detido pela população. Por qual motivo? A gente vai saber aqui com o sargento R. Silva a respeito como é que chegou lá. Esse homem foi detido pela população. Por qual motivo? Ele falou que vinha, ele mesmo socorreu a mulher dele, a esposa dele. Aí ela chega no sítio Pitombeira, de frente à granja de Bebel, aí a população lá segurou ele. Segurou ele que viu que tinha coisa errada. Ele sanguentado e a mulher sanguentada. A mesma falou ainda que foi ele que furou ela. Aí socorreram a mesma, terceiro. Ele foi servida por terceiros. E ele, a população lá, segurou ele. Então a gente capturou o momento da chegada dele aqui. Derivaldo da Silva Costa, 46 anos. Olha o que ele falou. Rapaz, por que você esfaqueou a sua esposa? Não tem nem palavra, meu. Hã? Não tem nem palavra. Você estava revoltado com alguma coisa? Foi durante a discussão? É. Foi o quê? Se defenda? Hã? Se defenda? Eu falava defender como, meu irmão? Hã? Defender como? Você trouxe errado? Mas como foi essa situação? Foi separação, meu irmão. Separação? Você não aceitou a separação? É. Sargento, então quer dizer que a mulher ainda não se sabe para onde ela foi socorrida, não é? Ninguém sabe até agora, não. Quando era coisa mulher, ninguém sabe até agora. Ninguém tem informação nenhuma até agora. Ninguém sabe se é devido ao trânsito, né, que está agrando aí nas BR. Porque já, digamos, já para três hospitais e ninguém tem informação. Está aí a situação, o caso em Santa Rita, distrito de Bebelândia. E, lamentavelmente, este homem, por não aceitar a separação, ele acabou esfaqueando a ex-companheira. Ela dizia a gente que toda vez que ele bebia, ele vivia relembando o passado dela e vivia dizendo as coisas com ela. Ela disse, Dora, não vai dar para a gente viver, porque você toda vez que bebe, você fica relembando o meu passado e desse jeito não dá para a gente viver. Aí se deixaram, três vêm. Aí agora, nas quatro, ela disse que não queria mais morar com ele, que não dava certo mais. Aí eu digo, mulher, dá nova chance a ele. Ela disse, mãe, eu não quero, porque quem vem de Sofeno é eu. Eu é quem sei o que é que eu vivo de Sofeno dentro de casa. Aí eu digo, aponta certo, você é de maior, você sabe o que é que quer. Ela disse, eu não quero não, minha palavra não volta atrás. Aí pronto. Aí ele veio lá para a casa, dona Eva, peça a Margarete para ficar comigo de novo, que eu lhe juro que eu não faço isso mais. Aí eu digo, Dorivado, você tire sua passagem e vá-se embora para onde está sua mãe no Rio. Porque ela disse que não quer você mais, ela não quer não. Porque ela quando diz que não quer uma pessoa, ela não quer mais. Aí pronto. Ele não aceitou a separação, né? E como é que foi a situação quando chegou lá? Disseram o quê? A minha prima chegou lá na casa da minha mãe, que eu estava em casa. Aí disse, meu primo, porra, que a Dorivado está dando uma Margarete. Eu peguei a bicicleta e cortei para lá. Quando eu cheguei, ele tinha pulado o muro da casa dela, entrou dentro da casa. Quando ela entrou para dentro da casa dela, que ela chegou do serviço, que acendeu a lâmpada, ela não esperançava, ele já foi faqueando ela, pisando ela de pé. Foi que ela estava em um trauma aqui. Você tem ciência? Ele ainda tentou ajudar e a população conseguiu segurar ele lá, não foi? Positivo. A população teve gente ainda que ia lixar ele. Aí os outros, um deixou e disse, não, chama a polícia. Ele disse, tá certo. Cheguei lá no carro com a minha mãe, minha prima, e o rapaz aí que estava no carro com ele. Ele estava lá todo sanguentado, esperando a viatura. Lamentavelmente, né, essa cultura, essa cultura muito preocupante de não se aceitar a final de relacionamento, é uma cultura que persiste na nossa sociedade, de homens covardes, que buscam para esse tipo de situação, né? Aquela não é minha, não é mais de ninguém, né? Infelizmente, isso tem persistido, mesmo com tantas ações que o mundo, ele avançou muito nesse sentido, que é uma cobrança da sociedade para políticas públicas de governos, ações públicas de governos. E, infelizmente, a gente tem observado ainda um número alto nesse sentido de violência contra a mulher. E é uma questão que não há polícia que impeça, né? Não há polícia, não há lei. O cara não está nem aí se ele vai pegar um ano de cadeia ou dez anos. Ele não está nem aí. Ele quer saber se naquele momento está raiva ali, é como se fosse um troféu para ele dizer, ó, ela não vai estar comigo, então eu não vou deixar mais com ninguém. O cara vai lá, mata ou tenta matar. E quando você vai olhar quem é que pratica o crime, geralmente são homens que trabalham, são homens muitas vezes bem relacionados, que aos olhos da sociedade ninguém vai duvidar, ninguém vai acreditar que o camarada faz isso. Mas, infelizmente, quando chega em casa, acaba cometendo esse tipo de crime. Ô, minha gente, são 6h23 agora. Dentro do dia,